Olha aí, na aula passada eu dizia que isso é um escorpião. E vocês precisam saber que o escorpião é um animalzinho sumamente peão. Estávamos falando do quanto é perigoso este animalzinho chamado escorpião. Vocês sabem que a sua picada pode matar até um piado recalcado? Você deve tomar muito cuidado, nho-nho! Quero perguntar alguma coisa, Kiko. Sim, professor. Ahn, bom, veja... É que outro dia quando eu cheguei da escola na minha casa minha mãe me disse... Você é vergonha da professora! Olha só, mas não! Que queITOS! E falou atrivenda! su dot com a BRFBD! Que disse? Escapuleiro... A quem você se referia quando disse... Atrivenda... 3 Agora mamãe do cu que Ai, minha filhinha, o que é isso? O que é isso? Se chama escorpião e seu veneno é bosta. Que legal, cara. Mas onde você achou isso? Não interessa pra você, palhaço. Oh, tá bom de me devolver, Jorge. É claro, claro vai. Ah, daqui. Ela faleceu. Ela faleceu.